Olá, você que vem assistindo, bem-vindo à Viagem Gastronômica. Meu nome é Ana Luiz e hoje eu vou te apresentar Londres. Serão três dias incríveis e para cada dia nós teremos um vídeo. Vamos conhecer um pouquinho da história, os principais pontos turísticos, gastronomia e eu vou te dar as melhores dicas para facilitar a sua viagem. Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido, um dos destinos que atrai milhões de turistas anualmente. Eu me apaixonei e tenho certeza que você também vai amar. Fica até o final desse vídeo para fazer toda a sua viagem inesquecível, assim como a nossa viagem. Um voo de São Paulo, a capital inglesa, dura 11 horas. Aqui a moeda é a Libra Esterlina e eles falam inglês britânico. Finalmente chegamos, depois de um chá de aeroporto, de avião. A gente está super cansado, por causa do fuso. Nós saímos de São Paulo, Guarulhos. Fizemos uma escala em Paris. Ficamos três horinhas lá e agora estamos em London. Hei, hei. Muito bom. Eu já vim. Essa vai ser a primeira vez do marido. Primeira da Aurora. Primeira da Aurora. E é isso, passamos pela alfândega, eles perguntaram onde nós vamos ficar, quanto tempo que nós vamos fazer aqui. Mas essas perguntas básicas. Daí depois passamos também pela parte de declarar ou não, tributos, né? E a mulher parou a gente também para perguntar qual a nossa profissão. Então eles são um pouquinho... Eles questionam bastante. Ó, gente, aqui tem um mapinha de todas as estações, paradas, para vocês se localizarem. Nós compramos o nosso ticket aqui. Pedimos auxílio para aquele moço ali. Vai, o meu marido vai explicar. A gente está aqui no aeroporto. Então a gente vai ficar mais ou menos nessa região aqui. Então a gente vai pegar uma linha só, que vai andar em uns 50 minutos. Vai descer nesse Piccadilly Circus. E subir a pé um pouquinho já vai dar mais ou menos na região do Sul. Tá. Nosso ticket. O Baby não paga. E deu quanto? 15,90. E 80, né? O metrô, ou o The Tube, como eles chamam de Londres, é o mais antigo e o mais extenso do mundo. Ele começou a funcionar em 1863. É bem limpo, tem acessibilidade e é a forma mais econômica para você se locomover na cidade. Para eu te ajudar mais ou menos a se localizar no mapa de transporte deles, ele é dividido por zonas. Quanto menor o número, mais perto do centro você está. Então, por exemplo, o Palácio de Buckingham, o Big Bang, eles ficam na zona 1 e 2. Conseguimos pegar o nosso metrô certinho. Caímos agora no Sorro, que é para onde é o nosso hotel. E, gente, é super seguro, super tranquilo andar de metrô aqui. O metrô é novinho. Tudo assim, bem informado. Então, abusem, usem, abusem. Já sentindo o clima londrino, gente. E eu super fã, porque eu estou mega gripada. Ó, para mostrar para vocês que a gente carrega as malas mesmo. E é tranquilo. A calçada é super lisinha. Dá para carregar muito bem a mala. Bom, pelo menos para o nosso destino está tranquilo. Chegamos no nosso hotel, gente. Como o nosso check-in é só mais tarde, 3 horas da tarde, a gente vai sair para comer. Vamos em busca agora de um fish and chips. O mais famoso daqui é o Popeyes. Eles têm em todo lugar, é uma rede. E a gente vai em busca dele para tentar dar um peixinho, alguma coisinha para a Aurora, sabe? Uma comidinha. Deixa eu contar, né? A gente reservou, meu marido reservou o nosso hotel. E não tinha quarto para beber. Só tinha disponível casal. Como criança, já tinha esgotado. E assim, a gente foi na sorte. Correndo risco de o cara falar assim, não pode. Mas... A gente tem um pai que é muito bom. É, ó, o Sorro é muito bom. E a maioria dos hotéis é muito mais caro. Esse daí é um... Aham. Como se fosse um Ives, né? Aham. É bem menorzinho. A gente vai entrar lá só e ver. Quase fui atropelada por uma bike. Inclusive, eles dirigem aqui na mão inglesa, né? Ao contrário da nossa, do Brasil. Aqui, gente, é 4 horas mais... 4 horas à frente do Brasil. Gente, mudamos os planos. Vamos no restaurante Royal China. Aqui, uma amiga minha, a Ana Zambrin. Que também tem um canal aqui no YouTube. Ela faz receitas. Ela me indicou. Então, acho que vai ser bom. Vamos ver se tá aberto. Ah, eu adoro isso. A música do Grey's Anatomy. Quem assiste Grey's Anatomy? Eu vou sentar aqui. Mostrar pra vocês, mais ou menos, o menu aqui do restaurante. Pra vocês verem os valores, tá? Mas é um restaurante aqui na China Town. Indicação da minha amiga. Aurora? Você tá feliz, filha? Pedimos esse pato, gente. Adoro esses molinhos assim. Vamos provar, né? Super tradicional na China Town, gente. Uma vitrine de Dunk. Lembra lá no Canadá? Lembra? Também tinha. Mas eram bem maiores. Ah, deixa eu falar sobre minha experiência aqui nesse restaurante. Foi bem gostoso, né amor? Foi. Foi bem gostoso. Gastamos 45 libras. Tava gostoso. Tem muitos outros pratos no cardápio que me deixou com água na boca. Fica aí uma sugestão pra vocês aqui na China Town. Bora lá pro nosso quarto. A Aurorinha já está dormindo. Estamos acabados. Uhul! A gente não veio a essa hora, gente. Esse é o momento. Vai, vai. Abre, 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 abre. Vou abrir. Não? Consegui. Era só uma forcinha. Nosso quarto. Ai, é um mini quarto, mas é um quarto novinho. Bonito, clarinho. Né? Vai ser confortável. Vai ser bom. O importante é economizar e dormir. Em Londres. Ah! Alguém pode pegar minha filha que tá lá fora, por favor? O câmera. Câmera. Toma o seu celular. Vai pegar. Gente, essa é a tomada aqui da Inglaterra, tá? Daí o meu marido precisou comprar um adaptador. Pagou 7 libras. Pra gente colocar pra carregar. Junto com isso aqui que a gente trouxe do Brasil. É isso. Fica a dica. Aurora. Fala que você tá pronta pra passear. Fala. Gente, nós tomamos banho. Olha, a Aurora é maravilhosa. Hoje tá todo mundo andando na rua, porque a rua tá fechada. Olha, gente. Cada ruazinha que você entra, tem uma fofura assim, ó. Ó o pub. Todo mundo bebendo na frente, conversando. Fim de dia. Nós saímos de casa. Saímos do hotel agora. Tomamos um banho. Só que sim, a gente não pode encostar em nenhum lugar. Se a gente encostar, a gente dorme. Que diferente. Tem umas lojas bem diferentes aqui. A gente sempre fica indo nas tradicionais, assim, sabe? E compra sempre as mesmas coisas, mas tem umas lojas cheias de personalidade. Esse bairro que a gente tá... Esse bairro que a gente tá... É, pode ser. Quer comprar já ou depois a gente compra? Quer andar mais? Não sei. Esse bairro que nós estamos, ele é o Sorro, né? Ele é muito badalado. Então, tem bastante barzinho, muita mocidade, assim, muitos jovens. É, muito teatro. E é super gostoso. Vou mostrar pra vocês a entrada do Sorro. As ruas vibrantes do Sorro, no West End, apresentam uma mistura bem eclética de gastronomia, vida noturna e opções de compras. E, falando em compras, a Carnaby Street é uma rua comercial do bairro do Sorro, uma das mais animadas de Londres. É uma veia pequenininha, tem uns 250 metros, mas ela é referência em liberdade criativa e de gênero. E lá você vai encontrar pubs, lojas com produtos dos Rolling Stones, entre outras marcas bem famosas. Essa é a Regente Street. É uma das ruas principais aqui de comércio de Londres. E, assim, a arquitetura dela é maravilhosa. É uma arquitetura muito antiga dos prédios. Tudo muito bonito. E ela tá com bandeiras representando, né, a comunidade LGBT, QI e a mais. Mas também tem uma rua aqui em Londres que é cheia de bandeiras de Londres mesmo. Vou tentar achar pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Mas antes a gente vai na Hunley's. Semelhante a Oxford Street, a Regente Street é um importante destino de compras em Londres. A Regente Street é um lugar, assim, de centenas de lojas, tá? Algumas das lojas mais famosas, a Apple, a Liberty, a Hunley's, Burberry, entre outras marcas famosas. Chegamos na maior loja de trinquedo do mundo. Vamos lá ver? Gente, olha isso. A loja tem 263 anos. E vários andares. Pra vocês verem como é por dentro. Olha, ele tem um mágico que as crianças ficam em volta dele. São cinco andares de loja. Tem Lego, Nerf, né, pra quem é super fã de Nerf. Loja das meninas. Esse andar aqui é das princesas. Daí tem um monte de coisa. Só uma parte da loja que eu tô, viu? A Aurora. A Aurora. Muito legal a loja, tem de tudo. E quem se diverte mais são as crianças. Porque tem um monte de gente animando eles. Entramos agora no food market pra comprar umas frutinhas pra Aurora. Fui até lavar. E comidinha. Porque vocês sempre me perguntam. Ai, como que eu faço com a alimentação dela nessas viagens? É isso, gente. É parando nos lugares e comprando o que tem. Às vezes comendo o que a gente come também. Gente, ela tá comendo moranguinho que é maravilhoso. Super doce. Mostra a bandeja, amor. Olha isso. Só morango bonito. Uma delícia. Quanto é vagão nesse morango? Ah, é cinco libras. Cinco libras. É barato, mano. Pra eles é barato. Meu Deus, como é tão um negócio verde. Os famosos daqui de Londres, tá? Super histórico. E o que mais tem aqui, gente, é teatro. Então eu super recomendo quem vier. Pega uma peça pra assistir. Eu já vi anteriormente. Assisti uma. Aqui, ó. Fantasma da Ópera. Que é, assim, mega famoso. Também já assisti. Não foi aqui, Fantasma da Ópera. Assisti em São Paulo. Mas sensacional. É isso. O que mais tem é peça. E coisa pra gente conhecer. Interter. Cultura. Estamos indo em direção a London Eye, gente. Nós compramos nosso ingresso pelo site oficial anteriormente. Pagamos 32 libras. Tem vários tipos de ingressos. Dê uma olhadinha lá. Gente, a London tem 32 cabines, mas não tem a 13ª, porque superstições, né? Eles falam que o 13 não é o número da sorte. E em 2006 ela deixou de ser a maior roda gigante do mundo. Ela foi inaugurada em 2000. Em 2006. Até 2006, então, ela era a maior roda gigante do mundo. Pra você tirar foto bonita com o Big Bang. Todo mundo vem aqui. Aqui tem um mural de... Mural de homenagem aos falecinos da Covid. Ó, esse corredor que dá acesso ao cantinho onde todo mundo tira foto. Ele é o corredor pra... Em vez de você subir pra atravessar a ponte, você vem reto na London Eye. A London Eye é aqui, ó. Você só vem reto. E já cai nele. Essa aqui é a Westminster Bridge. Esse aqui é o famoso Big Bang, ou Elizabeth Tower, né? Na verdade, o nome dessa torre é Elizabeth. Big Bang é o nome do sino, que tem umas 14 toneladas, que foi colocado lá em cima. E ele toca a cada hora. É um dos relógios mais, assim, icônicos, mais famosos do mundo, né? Todo mundo vem pra cá pra ver o Big Bang. E ele fica no Palácio Westminster, no Parlamento Britânico. E é perfeito. E agora com o tardar, né? Do dia, o anoitecer. Ele vai ficando iluminado. É... Agora são... Que horas, amor? Deve ser umas 8. A gente tá em junho. A gente tá em junho. 9 e 20. 9 e 20? É, olha, não escureceu ainda, viu? Não anoiteceu ainda. É... E assim, não tá tão lotado. Tá lotado, né? É lotado. Londres é sempre lotada. Mas nós fomos na London Eye agora, eu não achei tão lotado, assim. Tão, assim, muvucado de turista e tal. Tá bem gostoso. A gente tá amando. Londres é perfeita, é perfeita. Pra passear, pra... Já é minha segunda vez. Eu vim no inverno. Essa, eu vim no verão. Mas olha o verão de Londres, tá, gente? No mesmo dia chove, faz sol, faz calor, faz muito frio. Então é uma mala confusa, uma mala mista. Vamos. Vi não sei onde falando que o cachorro quente da ponte do Big Bang era bom. Meu marido caiu na minha cilada, pegou um. E realmente é bom. É gostoso. É uma linguiçona, sabe? Tem de porco, tem de frango. Eu pedi de porco. É enorme, é enorme. Dez libras, amor. Então tá. Bora, então. Gente, as estações de metrô são sempre localizadas por esse símbolo, ó. Aqui é a Westminster Station. Então, só descer e comprar seu ticket e pegar seu metrô. Super fraco. Super fraco. Super fácil de achar. Tem em todo lugar. E, repito, o metrô é novinho. A Ana Luís ainda tá passada, tá, gente? Porque ela não dormiu. É. Eu não dormi. Esse ainda é o nosso primeiro dia. Acho que se a gente dormir o quê? Uma hora, duas horas da noite foi muita, né? No voo. No voo. No voo. Não, eu dormi mais. Você mesmo. Nossa, eu tô muito passada. Amanhã vai ser um dia bem melhor. É, ainda tô gritada. Amanhã, com certeza, o vídeo vai estar melhor também. Vamos, porque a Aurora tá aqui. Olha o jeito da Aurorinha, gente. Não é a Aurorinha? Esperando. Mediata. É. Bora. Bora. Queria muito sair também. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar um lanche, qualquer coisa. Aqui tem shake-shack. E o lanche, o cachorro-quente só matou a fome do meu marido, tá, gente? Eu nem comi muito, não. Não, até amanhã, né? Não quis. Não é meu favorito, não. Mas você não colocou, né? É. Aqui, ó. Ah, pode ser? É, aqui mesmo. É aqui, ó. Normalmente de dia. Isso mesmo. Vamos acabar nosso dia aqui no shake-shack. Eu estou conhecendo e não consigo sentir 100% sabor porque tô gripada. Vou ter que voltar outro dia, tá, amor? Vamos comer rápido pra gente voltar pro hotel, descansar, porque amanhã tem muito mais. Vamos lá. Obrigado.